Charles Leclerc é o pole position para o grande prêmio de Las Vegas e ainda temos um pouquinho mais de treta para falar desse grande prêmio que está sendo uma grande vergonha até agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Antes de falarmos do quali, vamos atualizar vocês com algumas informações que saíram após os nossos vídeos de ontem. Para então deixar tudo certinho, redondinho, para entender o que está rolando no final de semana. A primeira coisa é, eu citei no segundo vídeo de ontem que possivelmente teria rolado uma reunião para definir se o Sainz ia ser absolvido, vamos assim dizer, e não precisar pagar a punição. Só que a Mercedes teria rejeitado e essas reuniões, essas votações da Fórmula 1 exigem que as 10 equipes aprovem. Algumas pessoas falaram que era mentira, que não existiu essa reunião, que não faz parte do regulamento, mas isso acontece na Fórmula 1 direto, essas reuniões acontecem direto, essas votações. E a votação foi confirmada pelo Frederico Fasser, que é o chefe da Ferrari, pelo Carlos Sainz e pelo Max Verstappen. Pelo menos três pessoas já confirmaram essa reunião e a votação contrária da Mercedes. Então, sim, aconteceu a reunião, a Juliane Serazola inclusive apurou isso com o Frederico Fasser. Então, o que acontece? Teve a reunião e a Mercedes não deixou o Carlos Sainz trocar, porque estão ali disputando no Campeonato de Construtores, mas ainda assim é uma bela de uma sacanagem, os próprios comissários falaram que não puniriam se tivesse a possibilidade. Mas não para por aí não, essa questão da Ferrari gerou aí, de prejuízo para os vermelhos, um milhão e meio de dólares, sem contar o motor. Então, é óbvio que a Ferrari está muito brava com isso, porque ela vai ter que colocar esse dinheiro para arrumar o carro, vai contar no teto orçamentário e isso prejudica todo o planejamento. Porque por mais que um milhão e meio mais o motor, que a gente não sabe aqui necessariamente quanto seria esse valor do motor, seja um valor pequeno, a equipe faz um planejamento contando já com o limite que ela tinha antes. Então, esse um milhão e meio não estava muito no planejado, pelo menos é o que as equipes falam. E o Sainz está falando nas entrevistas claramente que está pé da vida com a Fórmula 1, ele está fazendo críticas, isso que ele está se segurando também. Ele tem falado que não está citando tudo o que gostaria por respeito às pessoas, mas ele está muito bravo com toda a situação. E, com razão, tomou 10 posições de punição por uma coisa que não é dele, não é da Ferrari, não é do clima, não é do sei o que, é por um erro da organização. Um erro perigosíssimo, inclusive. Mas, enfim, tem mais também. De acordo com o regulamento, o treino livre 3 só poderia acontecer 18 horas após o treino livre 2. Ou seja, ele teria que ser adiado em pelo menos uma hora e meia, duas horas. Só que na hora de cumprir o regulamento, a Fórmula 1 soltou uma notinha falando que não, a gente não vai cumprir o regulamento. Ou seja, na hora de não punir o Sainz, você tem que seguir o regulamento à risca. Mas, na hora de burlar o regulamento do horário, aí você burla tranquilamente. Ou seja, é somente para aquilo que convém, né? Então, essas são as informações adicionais que tinha para passar para vocês e que só pioram o quadro. Na verdade, ainda tem mais uma. O público que foi expulso ontem do treino livre 2, por conta dos direitos trabalhistas, que não poderiam manter o pessoal da organização, seguranças e tal lá, esse público que comprou o ingresso somente por primeiro dia, vai receber um voucherzinho de 200 dólares para gastar na loja da Fórmula 1. É muita cara de pau. O Verstappen mesmo falou que se ele fosse os fãs, ele ia destruir o lugar. Por que é muita cara de pau? Você paga o ingresso mais caro que existe no ano da Fórmula 1 para ver os carros na pista, assiste 9 minutos de sessão e é expulso da sessão seguinte. Aí eles te dão 200 dólares para gastar numa lojinha, que esse dinheiro volta para a própria Fórmula 1. É muita cara de pau. E quem comprou o ingresso para pelo menos dois dias, ou então até mesmo para os três dias de evento, não vai receber reembolso nenhum. Pois é, a Fórmula 1 soltou dois comunicados ontem, nenhum desses comunicados pede perdão para o público, pede desculpas, fala que vão resolver a situação. É uma vergonha em todos os sentidos o que está acontecendo em Las Vegas. Algumas pessoas estão comentando aqui no Twitter, o campeonato já acabou, vocês não gostam do show. Já falei várias vezes aqui, eu torço para que a corrida seja boa. Mas ter um bueiro solto por incompetência da organização que não quis vedar da forma correta, punir um cara que não teve nada a ver com isso, expulsar os fãs e depois não reembolsar, tudo isso para mim é só um atestado de que esse é o pior evento da era Liberty Media, um dos maiores vexames que eu já vi a Fórmula 1 dar, o mundo inteiro está caindo em cima da categoria, jornalistas, fãs, todo mundo caindo em cima, até pilotos caindo em cima. Então, realmente, não dá para ver como normal o que está acontecendo lá. Agora sim, dito isso, vamos para o que interessa falar de qualifying. Isso porque Charles Leclerc fez a pole position, confirmando aquilo que a gente estava falando ontem, do bom desempenho da Ferrari em quali. Só que tem um detalhe, o Leclerc ainda ficou mais à frente do Verstappen do que o previsto, do que o que foi feito na simulação. Na simulação estava cerca de 2 décimos e meio, e no final das contas foram 3 décimos, quase 4 de diferença entre Leclerc e Verstappen. O Sainz também ficou muito próximo do Leclerc, enfiando um belo tempo também de 3 décimos no Verstappen, só que o Sainz vai cumprir a punição, então o Verstappen é quem larga da segunda posição. O Sainz tem tudo para fazer uma ótima corrida de recuperação, já que o ritmo de simulação de corrida da Ferrari foi basicamente o mesmo da Red Bull, ficando 5 centésimos atrás. Então é muito próximo na simulação, só que a gente tem que ver como os pneus da Ferrari vão se comportar, que é o grande calcanhar de Aquiles da Ferrari, desde o segundo semestre do ano passado. Então vamos ver, vamos esperar, mas num primeiro momento, quem está despontando como favorita a vitória é a Ferrari, por incrível que pareça. E também isso acaba sendo um belo de um problema para a Mercedes, porque nos construtores tem a briga direta entre eles, e por mais que tenham punido o Sainz, o Hamilton vai largar lá atrás também. Inclusive já matando aqui a Mercedes logo de vez, Lewis Hamilton não passou para o Q3, vai largar da décima posição porque tem a punição do Carlos Sainz, não passou muito porque a equipe fez uma estratégia ruim de saída, foi o mesmo erro que aconteceu com o Pérez, por exemplo, que vai largar logo atrás do Hamilton. E o George Russell fez um bom quali, vai largar na quarta posição, ficando muito próximo do tempo do Verstappen. A Mercedes pode ser que venha forte? Pode ser, mas a Ferrari num primeiro momento é claramente superior à Mercedes, então nessa disputa pelo segundo lugar, a Ferrari pelo menos agora, em Vegas, está aparentando nesse sábado que vai estar melhor para a corrida. Olhando o gráfico de top speed do Qualify, mais uma vez lá do Fórmula de Aireannélises, excelente, você vê que Williams, Alfa Romeo e Alpine conseguiram chegar aos 350 km por hora, inclusive chegaram ao Q3 graças a essa condição de velocidade máxima. A Mercedes conseguiu um belo resultado, sendo que geralmente, conforme diz no gráfico, geralmente é um carro que já tem um drag baixo mesmo. A Ferrari está com um excelente equilíbrio entre o arrasto aerodinâmico e essa capacidade da velocidade máxima. A Aston Martin está naquele esquema do início do ano, um carro lento de reta, mas muito bom de downforce. E a McLaren está sendo, de longe, a pior equipe até agora. A gente vai falar da McLaren já já. Olhando a disposição, em termos de performance apresentado no Qualifying, nós temos a Ferrari como a melhor, inclusive a mais balanceada de todas. A Red Bull e a Mercedes estão eficientes e muito próximas. Alfa, Williams e Alpine, melhor do que se esperava, mas você vê que são carros que estão lá em cima, então estão longe do equilíbrio. Aston Martin, junto da Haas, competitivos, mas Aston Martin, obviamente, à frente da Haas. Alfa Tauri, muito lenta. A Alfa Tauri confirmou aquilo que vimos no gráfico de ontem, que seria muito lenta nessa pista, pelo menos no Qualifying. E a McLaren talvez tenha sido a grande surpresa negativa. Isso porque seus pilotos estarão largando de 19º e 16º, respectivamente, no caso Piastri e Norris. Se bem que o Lance Stroll vai pagar punição por ter atrapalhado o pessoal, vai largar lá do fundão, então eles ganham mais uma posição cada um. Então será 15º e 18º lugar, no caso, por Piastri. Nessa brincadeira aí, a McLaren apresentou uma performance ridiculamente ruim. Se for para apontar uma grande surpresa negativa, é a McLaren, que vinha andando bem em todos os tipos de pista, mas agora parece ter tido um calcanharzinho de Aquiles aí com Las Vegas, algo que talvez parecido com o que foi a Red Bull lá em Singapura. Mas voltando para os ponteiros, nós temos o comparativo de telemetria entre Leclerc e Verstappen. Não está o Sainz aqui porque ele foi punido e tal. Vamos ver aqui a diferença da Ferrari para a Red Bull, ok? Então qual foi a diferença? Você vê que logo na primeira curva, o Delta já fica na casa dos 2 décimos em favor do Leclerc. Então ele conseguiu mesmo um início muito forte. Isso tem muito a ver com a frenagem que foi depois. O Leclerc freou depois do Verstappen. Depois da primeira curva, você tem até o Verstappen recuperando em seguida, um pouquinho abaixando para 1 décimo e meio praticamente, essa diferença. Mas entre as curvas 5 e 9, você tem aqui uma oscilação. Leclerc abre nessa frenagem mais forte, depois o Verstappen tira bastante quando chega ali na 9, mantendo essa diferença abaixo de 1 décimo, chegando na casa dos 4 centésimos, inclusive. Só que quando você tem o período de aceleração, principalmente chegando na curva 12, o Leclerc começa a abrir novamente, dando 1 décimo, 2 décimos, e aí chega até mesmo a 3, 4 décimos na curva 15. Leclerc ganha muito nessa frenagem, diminui um pouquinho na saída, mas ganha novamente na aceleração, e aí vai aumentando até chegar ao final dos 3 décimos, quase 4, que nós vimos no tempo. Aqui no mapa do porquinho, você consegue ver onde cada um foi melhor, ficou até bem equilibrado, mas você vê que nos trechos de maior aceleração, você tem o Leclerc sendo mais rápido. E também na entradinha das curvas, você confere isso também, porque ele freava um pouco depois. Ou seja, Leclerc conseguiu abrir bem, a Ferrari foi superior à Red Bull, nós não estamos falando aqui de um erro do Verstappen, nós não estamos falando aqui de uma Red Bull que está necessariamente escondendo o jogo. É claro que o carro da Red Bull geralmente é feito para a corrida, mas ainda assim é um resultado bem expressivo da Ferrari, corroborando o que foi dito lá nas simulações. Dando uma última olhada na tabela então do qualifying, nós temos um belo resultado para a Alpine com o Gasly, ou com nem tanto, que sai lá de décimo sétimo. Nós temos as duas Williams sendo a grande surpresa positiva desse qualifying, por conta da punição do Sainz, vão sair em quinto e sexto. Excelente quali, talvez o melhor quali da Williams, considerando a posição dos dois carros, deve ter sido o melhor quali da Williams aí em uns sete, oito anos. Não vou conseguir lembrar aqui exatamente todos os qualis, mas já faz bastante tempo que a Williams tem um carro muito ruim. Então, bom trabalho da Williams nesse aspecto. A Haas conseguiu um bom resultado com o Magnussen em nono, a Alfa Romeo com o Bottas em oitavo, o Alonso é a melhor Aston Martin em décimo, por conta da punição Sainz em nono, né? Sérgio Pérez vai largar lá atrás, muito por conta do erro da equipe na hora de liberar ele, então não foi culpa do Pérez. E aí você tem, por exemplo, as Alfa Tauri andando mal pra burro, como por exemplo o Daniel Ricardo aqui em décimo quinto e o Tsunoda em vigésimo. Quero saber aí nos comentários qual é a sua expectativa para a corrida, também te convido a estar se inscrevendo, ativando o sininho pra não perder nada aqui no Ressac F1, e claro, também entrando na Instant Gaming pra adquirir seus jogos e gift cards por um preço mais acessível, entrando pelo link aí na descrição, lá no sorteio que vai ter do Zephyrus, do Asus Zephyrus, que é um excelente notebook gamer e só ganha quem participa. Então entra lá pelo link da descrição. Um grande abraço, valeu e falou!